Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 85, verso 8 Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos Eu gosto dessa declaração de que o Senhor falará de paz ao seu povo e aos seus santos Porém, a grande pergunta que precisamos responder hoje é a seguinte Qual é a atitude daqueles a quem o salmista diz que ouvirão sobre a paz que o Senhor falará e desfrutarão dessa paz? Para responder essa pergunta, eu quero ler para você Isaías 26, 3 e 4 Senhor, tu conservarás em perfeita a paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti Confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna Note que o profeta Isaías nos diz duas características muito importantes que estão presentes na vida daquele que o Senhor falará de paz E desfrutará dessa paz Primeira característica, ele mantém o seu propósito firme no Senhor Uma pessoa cujo propósito é firme no Senhor é alguém que mesmo em meio às mais sangrentas batalhas da vida Não se afasta de Deus, nem atribui a ele culpa pelas suas aflições e sofrimentos Guarde bem isso A segunda característica, ele confia perpetuamente no Senhor Isso não significa deixar de ter problemas Mas sim, sentir paz independentemente das circunstâncias à sua volta Como alguém disse Pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora É ter um coração perturbado do lado de dentro Isso quer dizer que Antes mesmo de uma pessoa ter paz externamente Ela pode desfrutar de paz internamente Então, ser conservado em paz, conforme o profeta Isaías escreve Significa não se desgastar interiormente diante dos problemas que enfrentamos externamente Isso porque existem muitas coisas neste mundo que querem roubar a nossa paz Angústia, estresse, depressão, síndrome do pânico, desemprego, crise financeira, doença física, problemas conjugais e familiares Mas a promessa de Deus é que em meio a tudo isso Nós ainda podemos ter paz interior E isso é possível se nós confiarmos e mantemos firme o nosso propósito no Senhor Eu gosto muito de um provérbio de Salomão que diz Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena Provérbios 24, 10 Então nunca se esqueça De que quando você se encontra em meio às lutas e adversidades O seu verdadeiro problema Não é o que acontece à sua volta E sim a maneira como você é afetado em seu interior É por isso que Jesus disse Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim No mundo passais por aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo São João 16, verso 33 Eu não sei que circunstâncias estão tentando lhe roubar a sua paz Porém o Senhor quer lhe falar hoje de paz Ele quer lhe conceder hoje a sua paz Nunca se esqueça A verdadeira paz só pode ser comunicada por Deus Então, se você quer hoje sentir essa paz em sua vida Feche os seus olhos e ore comigo Querido Deus, querido Pai Obrigado porque o Senhor é o doador da paz Muitas coisas neste mundo conspiram contra a nossa paz São os problemas pessoais São os nossos problemas familiares São os nossos problemas financeiros São os nossos problemas espirituais Os nossos problemas emocionais Tantas coisas, Pai, externamente Conspiram contra essa paz interna Que o Senhor pode nos oferecer Mesmo em meio a essas batalhas da nossa vida Então, Pai Nós não sabemos como resolver muitas vezes Esses desafios que temos Mas enquanto o Senhor vai trabalhando Para resolver e nos ajudar Na solução das nossas maiores crises e dificuldades O que queremos te pedir hoje, Pai É que o Senhor nos dê paz Essa paz interior Que denota a tranquilidade A confiança de um ser humano Que se entrega nas Tuas mãos Com o desejo de permitir que o Senhor conduza Todas as nossas batalhas As nossas maiores lutas e desafios Então, Senhor Que o Senhor nos fale de paz hoje Que o Senhor nos traga essa paz E que a Tua presença Esteja em nosso coração Nos acalmando E nos dando a segurança Que precisamos para mais um dia De vitórias É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Que Deus maravilhoso É esse Deus que nos traz paz Que você tenha essa paz hoje Que você alcance essa paz Aos pés de Jesus Se você foi abençoado com esse vídeo Não esqueça Mande aí para 3, 4, 5 amigos Compartilhe esse vídeo Inscreva-se em nosso canal E não esqueça de pedir também Para que os seus amigos Se inscrevam em nosso canal E façam parte dessa família Dos minutos de esperança Deixa abaixo aí também Os seus pedidos Os seus agradecimentos E com a graça de Deus Vamos ter mais um dia De muitas vitórias E muitas bênçãos Que Deus te abençoe E até o nosso próximo Minutos de esperança Se Deus assim o permitir Compartilhe este vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe esperança